Música Quase 7 milhões de turistas vão circular pelo Brasil durante o carnaval. A previsão é do Ministério do Turismo e a folia que toma conta das ruas do país também faz girar a economia. Só neste ano a festa deve movimentar cerca de 6 bilhões e meio de reais com forte impulso ao setor de serviços. O faturamento representa 3% do total gerado pela indústria de viagens e turismo a cada ano. Cada turista deve gastar em média R$ 985. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, os principais destinos que vão atrair foliões são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. De São Paulo, Leonardo Meira. Música Música